Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, o programa de hoje nós vamos dar sequência na forma de todas as pessoas que sabem que o Hospital do Amor tem gestão fora do câncer, né? Nós temos uma Santa Casa, conforme o programa anterior, vocês viram o tema sobre a Santa Casa. O tanto que é importante as pessoas poderem entender quais foram as mudanças e qual a importância de ter os valores, de ter honestidade em todo o processo dentro da medicina. E foi uma transformação talvez da água pro vinho. O fato de nós conseguirmos colocar talvez 75, 80% da equipe médica, médicos com responsabilidade, período integral, dedicação exclusiva, na medicina geral. Isso é a coisa rara, talvez tenha poucos cases no país que tem essa experiência, porque a maioria dos hospitais dão liberdade dos médicos trabalharem nos hospitais privados, né? Tem dois, três ou quatro hospitais, e nesse caso nós levamos esse modelo de gestão que eu acredito e que a minha equipe acredita de que o médico tem que ter comprometimento para dar humanização. Ele precisa ter o período todo ocupado naquela própria instituição. Então a Santa Casa foi uma luta, uma transformação, não agradou a todos, né? Tem muitas críticas, mas o que supera é o tempo com a qualidade que se colocou naquilo que nós propusemos fazer. E esse programa de hoje é uma consequência de uma atitude que também na nossa região está gerando uma certa ansiedade nas pessoas e saberem como vai funcionar um novo hospital, que o Hospital do Amor ganhou uma licitação pública de gestão de um hospital embebedouro. E esse hospital vai ser de suma importância para a região e para Barretos, principalmente para Santa Casa. Ele foi formatado para ser um hospital de média complexidade, mas ele vai ajudar muito, mas muito mesmo o que nós temos de fazer para toda essa região. Nós não estamos falando nem só de bebedouro, nem só de Barretos. E eu estou aqui novamente com o doutor Sérgio, que vocês já conheceram no outro programa, que é o responsável pela gestão dos dois hospitais, tanto da Santa Casa quanto de bebedouro, pela gestão clínica e a capacidade de a gente ter pessoas com propostas e compromissos da mesma honestidade que tem no Hospital do Amor, de pessoas que têm especialidade, com responsabilidade e fazer a gestão humanizada. Sem isso, nem teria interesse. E do meu lado direito está aqui o Everton, que é o coordenador administrativo do Hospital Regional do Bebedouro. Eu vou começar com o Everton, só para as pessoas entenderem o que veio acontecendo com o Bebedouro, que criamos uma atitude de urgência, emergência, para abrir o Bebedouro, por falta de leites no Covid. E de lá para cá, Everton, nós já falamos sobre o Covid, e de lá para cá, o que o Bebedouro, o que essa nossa gestão lá está fazendo em Bebedouro hoje? O que ela vem fazendo até agora? Isso, Henrique. Após a Covid, após a pandemia, que nós enfrentamos um momento muito difícil, mas um convite que o senhor fez para mim, que eu estava no norte do país, eu vim a convite do senhor para instalar essa unidade. A gente fez em tempo recorde, mas a gente montou a unidade em aproximadamente 60 dias. isso num pico de pandemia. Então, nós conseguimos salvar mais de mil vidas nesse projeto, né? E a gente sabe a dificuldade que foi implantar a humanidade dessa proporção. E, claro, com uma equipe maravilhosa, conseguimos implementar a nossa filosofia de humanização, mesmo em um caos, numa pandemia. E aí, depois veio essa virtude de ganhar a licitação do Hospital Regional de Bebedouro. E agora a gente vai começar a trabalhar com essa parte de média complexidade. Então, Maiev, eu te perguntei, depois, entre acabou o Covid, nós estamos fazendo só Covid até agora? Não. Não, não. Agora, né, interrompemos o atendimento Covid e estamos atendendo mais de 20 leitos clínicos gerais, senhor Henrique, nesse momento. Doutor Sérgio, queria que o senhor explicasse como é que fica para as pessoas entenderem o que vai ser a missão de Bebedouro e o quanto que ela vai ajudar a região, quanto que ela vai ajudar Barretos. É, ela vai ajudar de uma forma fundamental o desenvolvimento da área de saúde em Bebedouro. Hoje, Bebedouro conta com um hospital pequeno, mas que faz um papel fundamental na micro região, que a gente chama região sul, e é uma assistência para oito municípios. E Bebedouro entra agora, além da clínica médica, oferecendo leitos de cirurgia, de ginecologia, obstetrícia e de pediatria. Nessas áreas básicas, quatro áreas básicas, clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e cirurgia, a nossa intenção é absorver grande parte da demanda de média complexidade de todo o polo sul da DRS de Barretos. São oito municípios. E com uma grande parte dessa demanda de média complexidade, como o Bebedouro não tinha esse suporte, vinha e migrava para a Santa Casa. Não é isso? Agora, nós vamos absorver tudo isso em Bebedouro, regulado, o hospital é do estado, sob gestão da fundação, e nós vamos fazer funcionar de uma forma que eu considero perfeita, porque está começando praticamente do zero todo esse movimento, e a gente vai conseguir segurar toda a região sul da DRS em Bebedouro. Isso vai nos permitir alavancar os leitos da própria Santa Casa, que hoje são leitos muito concorridos, porque a Santa Casa é pequena para toda essa região da DRS, e Bebedouro realmente começa a nos deixar com uma situação muito confortável na área de saúde. fazendo o que é certo, fazendo com uma qualidade que é própria da fundação, com profissionais competentes, experientes, ao todo. Nós estamos contratando mais de 40 médicos, estamos contratando mais de 200 profissionais ao todo nesse hospital, e o hospital começa, então, no dia 6 de março, com uma estrutura plenamente voltada para o atendimento desses pacientes, desafogando a microrregião de Bebedouro e provendo realmente uma assistência das cirurgias, por exemplo, que estão estagnadas, paradas, que a gente não consegue dar conta no período correto. Agora não. Agora temos clareza que Bebedouro vai conseguir desafogar todo esse fluxo, e eu acredito plenamente que a região de Barretos, toda a DRS, vai ser um exemplo para todo o nosso estado, com o funcionamento pleno desse hospital. Na nossa configuração de montagem agora no corpo clínico, quanto por sendo o corpo clínico lá vai ser período integral de educação exclusiva? Sim. Até me chamou a atenção, eu conversei até com o senhor, na verdade, acerca disso, que a gente começou a fazer convite para os colegas trabalharem com a gente em Bebedouro para regime de 30 horas, e surpreendeu, porque a maioria daqueles que vieram quiseram entrar em dedicação exclusiva. Isso onerou até a folha de pagamento, porque, na verdade, a gente estimou um valor X mediante os contratos que nós precisávamos, e como vieram em dedicação exclusiva, a gente teve um aumento desse teto financeiro. Mas isso traz qualidade. A pessoa que quer ficar o tempo todo no hospital, ela veste a camisa, ela entende a doutrina, entende a filosofia, e realmente faz acontecer aquilo que a fundação prima o tempo todo. Eu, com experiência de gestão de 33 anos, eu não acredito noutra forma de humanização, a não ser o corpo clínico tendo compromisso de manhã, na hora do almoço e de tarde. Quer dizer, a mesma equipe, sabendo que aquele paciente, ele precisa ter o acompanhamento, e ele teve o contato com o médico, em qualquer momento do dia que ele precisava ter contato com o médico, o médico está naquela instituição. Isso gera o fator de segurança, humanização. É o ponto, eu acho, principal da humanização. Lógico que gera mais custo, mas o resultado é muito melhor. O resultado de qualidade, de acerto, de tempo, para poder discutir melhor, caso a caso. E não é tão complexo quanto o câncer, mas a possibilidade de quanto nós estamos com 70, 75% do corpo também lá, período integral, mais ou menos. É isso mesmo, aproximadamente 75% do corpo clínico em regime integral. Isso é uma notícia ótima para dar para as pessoas que vão se tratar lá, para elas saberem que o médico não é aquele que vai entrar de manhã, vai para o consultório dele, e se você tiver algum problema, você tem que ir lá para o consultório dele. Não, você volta que é ele mesmo que está lá, esperando. Esse é o diferencial que eu considero de qualidade e de humanização. Sem isso, o médico tem que atender no consultório dele, atender em dois hospitais. Ele não consegue, por mais que ele seja humano, de fazer uma humanização perfeita naquele serviço. É, Everton, nós estamos preparados lá para essa demanda que abriu as portas. Você está vendo uma relação com a sociedade lá? Como é que você está enxergando isso? É uma relação maravilhosa. O município de Bebedouro é muito aconchegante, e nós temos uma relação muito bacana com o governo municipal. Então, além do governo municipal, pelo trabalho bem desenvolvido na pandemia, com qualidade, então, nós estamos preparados e temos uma certa relação, uma ótima relação com o governo municipal. Estamos sendo bem atendidos, Henrique. É, a relação nossa com o projeto, na base, é muito importante, que é o município tem que ter uma gestão de saúde básica muito bem estruturada, para não chegar a pequenos problemas, uma gestão das unidades básicas não tendo médio de especialidade. O fluxo despeja tudo no hospital, coisas que não eram para chegar lá. Isso que gera uma demanda desorganizada e desonesta até, porque um paciente com uma lesão pequena não pode ter prioridade em uma lesão maior de um outro que está com... O hospital foi criado para se atender casos que tem que ser realmente para o hospital, para demanda de alta complexidade, média complexidade. Exato. Então, a gestão é do Estado, mas a relação com o município que você está dizendo é muito boa. É excelente. E o município vai... Agora vamos testar como é que está realmente a resultividade deles na saúde base, nos postinhos de saúde, e nós vamos poder conferir se eles têm uma gestão de resultividade para não trazer uma demanda que não é a demanda da nossa instituição, que seria caso lá de hospital mesmo. Então, vocês estão assistindo o programa, observem que nós estamos montando um hospital. Isso que é importante. Está iniciando um hospital e nós vamos pôr aqui para vocês, nesse programa, a filmagem das instalações que o governo fez uma obra caprichada, uma obra de bom tamanho e acho que isso foi um presente do governador Alckmin para o município de Bebedouro e foi um trabalho muito bem feito pelo prefeito Fernando, na época era o prefeito, era o Fernando, e que resultou nessa obra de um hospital para o interior, um hospital muito bom, do tamanho que precisava. E agora vocês vão ter oportunidade de conhecer junto conosco todo esse processo e vamos mostrar o que vai ser a gestão agora, em todo sentido, dentro do hospital. Acompanhe aí que vocês vão gostar. Eu estou vindo de Barretos, trabalhei na Santa Casa de Barretos 20 anos. Sempre tive vontade da continuidade, meus estudos, fazer uma graduação, enfermagem, porque é o que eu gosto, gosto de trabalhar, é por amor, quero me aposentar nessa área. Era difícil as oportunidades de estar estudando, as dificuldades apareciam e as oportunidades. Quando Henrique Prata, a equipe do Hospital do Amor, assumiu a Santa Casa, apareciam as oportunidades, porque eles me deram essa oportunidade, vamos dizer assim, eles me enxergaram um pouquinho ali dentro, conheceram a minha maneira de trabalhar, meu profissionalismo ali dentro da instituição. Então, ficaram sabendo do meu sonho de estar fazendo uma faculdade e até tentando, não ter conseguido ainda realizar esse sonho. E eles me deram essa oportunidade, me dando uma bolsa. E a minha felicidade foi muito grande, né, quando eles me deram a integral. E nesse período já estava amadurecendo a ideia aqui do hospital, né, que embebedou. Até então, assim, o Léo, né, tinha a oportunidade de trabalhar com ele no hospital da Santa Casa. Surgiu a oportunidade dele fazer esse convite e eu gostei. Você iria? Eu falava, vou, vou sim, aceito, mas só vou com o maior prazer. E assim, tá fazendo parte desse começo de tudo, né, muito otimista. Assim, comigo, já deu certo, vai dar certo. Tem uma história de um paciente que eu trabalhava no centro cirúrgico. E foi um caso muito triste, assim, que aconteceu com ele. Ele sofreu um acidente, foi uma amputação de um membro. E ele tá emocionado. Eu, assim, parece que é um, eu fiquei assim, a gente, todo mundo se comoveu com a história de saber que ele ia perder o membro, é o que o doutor falou. E o tempo todo eu fiquei ali com ele, do lado dele. E ele falou, me segura a minha mão. Eu tô com medo, mas se você ficar aqui, eu sei que eu vou ficar bem. Aí aquilo ali, assim, hum. Na recuperação, eu fiquei com ele, conversei, a família entrou. Aquele momento, ele foi embora. Na hora que ele tava indo embora pro quarto, ele falou assim, Ekenia, né, seu nome? Eu falei, sim. Eu nunca vou esquecer de você, sempre vou me lembrar. E toda vez que eu passar aqui pro Barreto, se eu lembro de outra cidade, não lembro, eu vou passar aqui pra te ver. E realmente, foram, assim, uns 3, 4 anos, ele passava em Barretos, ele fazia questão de subir lá no centro cirúrgico. Pra mim ver, é muito gratificante você cuidar de uma pessoa, ver a recuperação daquela pessoa. E não tem, assim, preço que pague isso, né? Por acima de tudo, amor.